Vocês ouviram o que a GataNazes falou, né? Macaco. O Samão é de gorila e de macaco. Apesar que nessa historinha, ele é macaco mesmo, mas é um gorila. A gente nunca deve chamar, eu falo isso, tanto adulto como criança, a gente nunca deve chamar ninguém de macaco. Pela sua cor da pele, pela sua raça. Ok, criançado? Ok, adultos? Ficou aí um exemplo do é de gorila. Valeu. Obrigado.